Então, hoje a gente vai aprender o que é sinônimo e antônimo. Nós vamos aqui estar aprendendo a consultar o dicionário, buscando sinônimos e antônimos das palavras. Então, você tem uma palavra ali, você quer saber o sinônimo dela, o antônimo dela. Então, você pode estar buscando em dicionários, dicionário do Google, dicionário daquele que você tem em casa, certo? Então, você pode estar aí fazendo essa pesquisa. A gente pode estar explorando aí o dicionário, para estar fazendo pesquisa sobre as palavras, o que é sinônimo, o que é antônimo, tá bom? E a gente vai começar aqui procurando saber o que é primeiro sinônimo, depois a gente vai para o antônimo, tá bom? Então, vamos aprender o que é um, para depois a gente aprender o outro, e a gente irá de letra aqui a nossa aula. Então, sinônimo, ela é uma unidade significativa da língua, que ajuda bastante na hora de construir o texto rico e sem repetições. Então, você pode, quando for construir um texto, mas você não está repetindo sempre a mesma palavra, então você vai procurar uma palavra que tenha o mesmo significado. Então, para você não ficar... Os alunos perceberam que os outros alunos ficaram tristes, então os alunos começaram a conversar com os alunos, então a gente, para não ficar muito aluno, 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 então a gente procura uma palavra que tenha o mesmo significado de aluno, e começa a colocar ali naquela frase, naquele texto. Então, o sinônimo é isso, é uma unidade significativa da língua, que ela vai estar ajudando a você a não estar repetindo as palavras, ou que você estiver conversando, ou na hora que você estiver escrevendo um texto, tá? Então, os sinônimos, primeiramente, são palavras que representam outras de significado iguais ou semelhantes. E a origem etimológica do vocabulário está no grego sinônimos, que quer dizer algo que tem o mesmo nome. Então, são palavras que representam outras e que têm aqui o mesmo significado ou são semelhantes. E existem alguns tipos de sinônimos. Existe um campo de pesquisa chamado semântica, que ela trata da significação das palavras. Então, nela, aliás, o sinônimo, elas ganham aí duas classificações. Vamos ver aí quais são essas classificações de sinônimo. São os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Os sinônimos perfeitos são as palavras que compartilham significados idênticos, por exemplo, bonito e belo, morrer e falecer, após e depois. Então, esses são os sinônimos perfeitos, que eles compartilham aí o mesmo exemplo, o mesmo significado, tá? E os imperfeitos, que são as palavras que compartilham significados semelhantes, mas não estão indentos. Então, feliz e alegre, cidade e município, córrego e riacho. Então, veja que nós temos aí bonito e belo no perfeito, feliz e alegre no imperfeito, mas que mesmo assim eles são sinônimos. Então, Isa, vocês vão estudar mais da frente aí sobre os sinônimos perfeitos e imperfeitos. Não se peguem agora nessa questão, tá? Então, é só você lembrar dos sinônimos, que são o quê? São palavras que têm aí o mesmo significado, que compartilham aí com o mesmo significado, sendo idênticos ou não. Então, não se preocupem em saber quais são os sinônimos perfeitos e imperfeitos agora, tá bom? Outros exemplos aqui, ó, bonito, belo, alfabeto, abecedário, após, depois, léxico, vocabulário, impaciente, ansioso, obeso, gordo, alegre, feliz, feio, horrível. Então, quando a gente diz, ah, que coisa horrível, a gente muitas vezes tá dizendo o quê? Que é feio, ah, eu tô tão feliz, eu tô tão alegre, então, o que significa que tem o mesmo significado, né? Ah, eu tô gorda, ah, eu estou obeso, então, eu tô dizendo ali que tem aquele mesmo significado. Então, eu tô tão impaciente hoje, ah, eu tô tão ansioso pra chegar a tal hora. Então, quando a gente diz que tá ansioso pra chegar a tal hora, a gente tá ali impaciente, né? Porque quer chegar aquela hora. E nós vamos aqui dando mais uma voltinha, onde nós temos outros aqui, ó, belo e bonito, brado e grito, bruxa, feiticeira, calmo, tranquilo. Quando a gente diz, ah, fulano, tá tão calmo, tá tão tranquilo, então, calmo e tranquilo quer dizer a mesma coisa, né? Carinho e afeto, carro e automóvel. Qual o seu carro? Qual o seu automóvel? Então, quando a gente pergunta qual o seu automóvel, é o mesmo que a gente tá perguntando qual é o seu carro. Cão e cachorro, é a mesma coisa, né? Olha o seu cãozinho, o seu cachorrinho, então, são a mesma coisa, eles têm o mesmo significado. É o significado do animalzinho. Minha casa, meu lar, então, meu lar e minha casa também são aí a mesma coisa, têm o mesmo significado. E até agora, opa, não, esse não é aqui, agora não, esse é aqui. Então, vamos a um pequeno vídeo, bem rapidinho aqui, pra vocês estarem ouvindo e aprendendo um pouquinho mais sobre sinônimos. Vamos lá? O que é sinônimo? É esse o tema deste vídeo aqui no canal, o que é? Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Agora, vamos começar. Semântica. Para entender o que é sinônimo, é preciso primeiro entender o que é semântica. Segundo a visão da autora Thaís Cristófaro Silva, a semântica tem como objetivo de estudo a relação entre conteúdo e significado. Em outras palavras, a semântica estuda a relação entre as palavras, frases, sinais e símbolos. E tudo o que isso representa, enfim, estuda a sua denotação. Para saber mais sobre denotação, clique no card. Agora, vamos tirar a sua dúvida. Sinônimos são palavras da mesma classe gramatical, que apresentam sentidos semelhantes e com formas diferentes, que podem ser trocadas em determinadas situações. Ou seja, são palavras que têm significados muito próximos, não sendo, na maioria das vezes, retratado o mesmo conteúdo. Por exemplo, as palavras direito e benefício são usadas para representar a mesma coisa, portanto, são sinônimos. Entretanto, não são a mesma coisa. Veja o que é direito clicando no card. Tipos de sinônimos. Mesmo sendo raros as situações em que duas ou mais palavras apresentam um valor semântico exato, são diversos os estudiosos da área da semântica que preferem classificar os sinônimos em dois tipos. Perfeitos. São sinônimos que têm significados idênticos. Exemplo, morte, falecimento, idoso, ancião, belo, bonito, abecedário e alfabeto. Imperfeitos. São os que têm significados muito próximos, porém, não são idênticos. São assim considerados imperfeitos, visto não poderem ser trocados nos mais variados contextos. Por exemplo, beleza e formosura, receoso e medroso, paixão e amor, riacho e córrego. Se conseguir te ajudar, deixa o like e se inscreva no canal. Agora fui. Tchau. Eu acho que só reforçou aquilo que a gente falou até agora, sobre o que são os sinônimos, que tem a unidade significativa bastante, Então, a unidade significa da língua, que ajuda bastante na hora de construir aí um texto, que são palavras que representam e de outros significados iguais ou semelhantes. Ele mostrou aqui que tem os sinônimos perfeitos e imperfeitos, os perfeitos que têm significados idênticos, idênticos, e os imperfeitos que compartilham o significado semelhante. Ele deu alguns dos exemplos que nós já vimos e agora nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o antônimo. Antônimo. Até agora, focamos na definição de sinônimo como palavras do mesmo significado ou pelo menos similar. Contudo, como se chamam os vocábulos cujos sentidos são imediatamente diferentes? Então, nós vimos aqui os que têm os sentidos iguais, semelhantes, e agora a gente vai falar sobre os que são diferentes, e que têm o sentido aí diferente. A eles, portanto, nós damos o nome de antônimos, e finalmente, como exemplos, temos fácil e difícil, feio e bonito, perto e longe, além do novo e velho. Então, diferente aqui do sinônimo, que as palavras são iguais, são semelhantes, o antônimo, ele vem para nos dizer que as palavras têm aí o significado diferente. Então, vamos lá. Antônimos são palavras de significação oposta. Livre, preso, mal, bem, claro, escuro, bonito, feio, alto, baixo. Então, são significados diferentes. Quente, gelado. Então, o que são antônimos mesmo? São palavras que apresentam significados contrários. Os antônimos podem ser formados por prefixo de negação, como feliz e infeliz, ou através de palavras diferentes com radicais diferentes, que experimentam, que exprimam aí uma relação de contrariedade e oposição, como alto e baixo, perto, longe. Então, eles são antônimos e elas podem ser formadas tanto com prefixo, como os radicais, através de diferentes radicais, dando aí uma relação de contrariedade e oposição. Então, vamos aqui ver alguns exemplos de antônimos. Bonito e feio, bom e mal, Humilde, arrogante, Dor, prazer, Calmo, nervoso, Molhado, seco, Bem e mal, Simples e complicado, Quinte, frio, Sábio, ignorante, Pobre, rico, jovem, Idoso, amigo, inimigo, fácil, difícil, Gostoso, ruim. Então, são aí palavras... Que são antônimos, Ou seja, é o contrário aí. Diferentemente dos sinônimos, que os sinônimos, eles têm aí as palavras iguais, semelhantes. Já o antônimo, não. A palavra é o contrário. É o significado ali, é o contrário do que está sendo dito. E, continuando aqui, o que são antônimos? Escuta aí, galera. O que são antônimos? Antônimos são palavras que possuem significados contrários, opostos. Antônimos são nomes que damos às palavras que têm sentido contrário a outras. Exemplo, sol, chuva, frio, quente, feliz, triste, alta, baixa. E você, sabe qual é o antônimo de grande? Pequeno, isso mesmo. Rápido, lento, frente, costas, preto, branco, limpo, sujo. E qual é o antônimo de pesado? Quem respondeu leve, acertou. Aberto, fechado. Dormir, acordar. Velha, jovem. E qual é o antônimo de cheio? Mesmo, Laura. Vazio. Muito bem. Claro, escuro, gordo, magro. Dentro, fora. Qual o antônimo de igual? Igual. Se você respondeu diferente, você aceitou. Parabéns. Barulho. Silêncio. Ligado. Desligado. Fácil. Difícil. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que são antônimos? Viu que legal? Fácil, fácil, fácil. O negócio agora é só a gente prestar um pouquinho de atenção. Lembrando que os sinônimos, eles têm aí o mesmo significado. Tem aí o significado semelhante. Já os antônimos, eles são o contrário. Tem o significado contrário. Então, é só você se ligar nessa regrinha. Sinônimos são palavras com o mesmo significado, mesma semelhança. Já os antônimos é o contrário. Certo? E agora está na hora da gente fazer o quê? A nossa atividade. Vamos lá, pega o livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.